Ah, Cid, isso aí é golpe baixo, velho. Porra, eu tava brincando aqui, todo mundo se divertindo, o cara fala um bagulho sério e triste, mano. Ufa, aqui, olha, quem é Cid, se eu quiser. Não, não, você vai ficar triste também se eu falar, mano, deixa pra lá isso aí. Não, eu não gosto de ficar triste, eu tenho até a mosca-tuna pra isso, vai ficar uma cara. Não, você não vai, você não vai gostar, velho, de verdade. Eu vou, vou gostar, eu gosto de coisa. Eu posso falar, mano. Você gosta? Eu gosto. O Cid, ele perdeu uma mulher. Perdeu uma mulher por quê? Para uma doença. Ah, entendi. Ela faleceu, ele é viúvo. E daí ele falou que ficou triste pro nosso Papa, porque depois do falecimento da mulher dele, ele teve que voltar a morar com a mãe. E ele, ele, ele sempre joga essa carta baixa, mano, pra me deixar triste, velho. Porra, Cid. Manda mais uma música triste aí. Sempre lo vamos a recordar. Me diga então, diga então, como fiquei assim. Só porque te salvamos, não quer dizer que te queremos. Calma aí, é o funeral do pai dele. Carlos por Alejandro, troca de merda. chairs de coisa. Cuidado. 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 Obrigado.